Futuros servidores do Ministério Público do Estado do Pará, Ministério Público do Estado do Pará, vamos aqui para o projeto Direto ao Ponto com as questões de Direito Administrativo, o módulo 1. Lembrando que aqui no Direito Administrativo eu dividi o programa de vocês em três módulos. Módulo 1, módulo 2 e módulo 3. Cada módulo com 40 questões. Também você pode adquirir os dois módulos de Constitucional, os dois módulos de Ética e Legislação e o módulo de Legislação Estadual e Institucional. Na verdade, são oito módulos, cada módulo com 40 questões. Aqui no YouTube, quem está no YouTube, essa primeira parte sempre é liberada no YouTube para você entender mais ou menos como serão as questões. Questões da Banca Consulplan, questões similares e outras questões elaboradas por mim. Para quem não me conhece, sou o professor Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Se você quiser adquirir logo os demais módulos, você pode ir no meu site www.valneioliveira.com.br. Por lá você pode comprar mediante cartão de crédito ou boleto bancário. Ou se você preferir, basta me chamar no meu WhatsApp, você pode pagar mediante Pix ou mesmo pagar mediante transferência bancária. E também no meu WhatsApp, você pode me chamar que eu lhe coloco gratuitamente na minha lista de transmissão de dicas do WhatsApp. Do dicas lá do Constitucional, do Administrativo, da Legislação em geral. Legislação em geral para o concurso do MP. Aguardo vocês aí no meu WhatsApp. É só me chamar e pedir para incluir. Vamos lá para a primeira questão. Se você quiser essas questões, as 40 questões, é só adquirir o projeto direto ao ponto. O professor quer adquirir só o módulo. Não tem problema, pode adquirir só o módulo de Constitucional, só o de Administrativo, só não sei, você fique à vontade. Mas eu lhe aconselho adquirir logo todos os módulos, porque vai valer a pena, tá? Vamos lá. Vamos iniciar então, só colocando o título aqui para ficar bem marcado, para você não confundir. Aqui é o módulo 1, olha só, módulo 1. Módulo 1 do que, professor? De Direito Administrativo. Módulo 1 de Direito Administrativo. Justamente, vamos trabalhar o programa aí dos senhores e das senhoras. Mais ou menos, você está com o programa aí na sua mão? Então, mais ou menos aqui as 40 questões que vamos trabalhar vai ser ali do tópico 1, Estado, Governo e Administração Pública, até o tópico 4, Agentes Políticos. Lembrando que as questões, as 40 questões, estão aí, lógico, entre os tópicos e os subtópicos. Tá certo? Vamos para a questão número 1. O que é que nós temos, professor, de peculiaridade na questão de número 1 e que é forte para cair na minha prova? Olha só. A questão número 1 é a questão da banca Consulplan, aplicada no ano 2020. Ela diz assim, ó, Alexandrino e Paulo, entre aspas, 2013, salientam que afirmar que o direito administrativo é um ramo do direito público não significa que seu objeto seja limitado às relações jurídicas regidas pelo direito público. Sendo assim, segundo os autores, é um Estado democrático social, como o brasileiro, onde a administração pública atuará, aí a letra A fala, nos diversos setores, a letra B diz, na administração coletiva, letra C, nas bases governamentais e letra D, no setor de direito privado. E aí, qual seria a alternativa correta nessa questão que caiu no ano de 2020? Banca Consulplan, qual seria a alternativa correta? Letra o quê? Muito bem, letra A, nos diversos setores. Olha só, é interessante, tá? Essa posição aí, desses doutrinadores, Marcelo Alexandrino e Vicente de Paula. Vicente de Paula, não é Vicente de Paula, não é Vicente de Paula. Eles dizem, abre aspas, dizer que o direito administrativo é um ramo do direito público não significa que seu objeto esteja restrito às relações jurídicas regidas pelo direito público. Em um Estado democrático social, como o brasileiro, a administração pública atua nos mais diversos setores, até mesmo como agente econômico, sendo frequente as situações em que ela deva figurar, deve figurar, nas relações jurídicas despidas de prerrogativas públicas. Então, chegamos à conclusão, de acordo com esses doutrinadores, repita-se, Alexandrino e Paulo, a resposta correta, letra A, na questão de número 1. Vamos para a questão de número 2. A questão 2 traz a seguinte redação. O estudo do objeto do direito administrativo busca identificar o quê? Os atos ou situações regulamentadas pelas normas. Segundo o quê? No Brasil, o objeto possui grande amplitude. Conforme de Pietro, é o chamado direito administrativo descritivo, em que o objeto do direito administrativo compreende, exceto, olha só, muita atenção, eu quero trazer para você uma peculiaridade. Nas questões que você for realizar para o concurso do Ministério Público do Estado do Pará, e trouxe aí na redação da questão para marcar a alternativa incorreta, exceto, incorreta, fique muito atento. O que eu lhe aconselho? Lhe aconselho a pegar a questão, aí você marca a palavra incorreta, e aí você vai analisando a alternativa por alternativa. Ah, professor, vou perder a questão, vou perder tempo da questão. Não, você não vai perder tempo da questão, você vai ganhar a questão. Porque nós somos programados para marcar o certo, não é isso? Marque a correta, marque a correta, é o que está na nossa cabeça. Quando nos reporta a ideia de marcar incorreta, aí a gente fica sobressaltado. E pior ainda, é que geralmente o examinador, o que ele faz? Geralmente, ele manda marcar incorreta, e na letra A ele coloca a correta. E aí você, empolgado, fala, essa letra A está correta, está correta. Nem que eu tenha que tocar fogo na prova. Não, você vai ter que tocar fogo em você mesmo. Por quê? Porque você não observou. Então, mais uma vez, fique atento. Marque a incorreta, fique atento. Marque bem forte na sua prova a palavra incorreta, e verifique alternativa por alternativa. Vamos analisar, então. A letra A fala, né? Mais uma vez, o título, conforme de Pietro, é chamado direito administrativo descritivo, em que objeto direito administrativo compreende? Letra A. Relações internas entre órgãos e entidades administrativas. Correto. Correto. Por quê? Porque, justamente, é um objeto do direito administrativo. Justamente, esse sentido aí de relações internas entre os órgãos e as entidades administrativas. Perfeito. A letra A. A letra B diz, as prestações de serviços públicos mediante contrato de concessão. Então, perfeito. Realmente, constitui um objeto do direito administrativo, tá? Aí, quando se trata dos contratos de concessão, tá? Perfeito. Processo de citação, contrato de concessão, convênios, tudo isso aí engloba o objeto do direito administrativo. A letra C fala, relações entre administração e administrados. Com certeza. Perfeito. É um dos objetos. A alternativa incorreta e que vem para o nosso gabarito é a letra D. Por quê, professor? Porque as atividades judicantes contenciosas da administração, errado. Por quê? Porque, na verdade, acordo, inclusive, com a de Pietro, né? O direito administrativo pode ser entendido como o ramo do direito público, que tem por objeto os órgãos, tem por objeto os agentes, tem por objeto as pessoas jurídicas e administrativas que integram a administração pública. A atividade jurídica não contenciosa. Então, erra a letra D porque falou que um dos objetos seria a atividade jurídica contenciosa. Ela, na verdade, de acordo com a de Pietro, é a atividade jurídica não contenciosa que exerce e os bens e meios que se utiliza para a consecução de seus fins de natureza pública. Tá certo? Então, questão número dois. Temos como incorreta a letra D de dado. Vamos para a questão três. A questão três, ela traz a seguinte redação. O direito administrativo, questão da Banca Consulplano 2020, tá? Possui como base quatro principais fontes. É muito importante você ficar atento a esse tema. Na minha opinião, uma questão sonhada para a sua prova é este. O que, professor? As fontes do direito administrativo, tá? Basicamente, são quatro fontes do direito administrativo. Quais, professor? Basicamente, a lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Tá certo? Anote aí. Fontes do direito administrativo. A lei, a doutrina, a jurisprudência e os costumes. Vamos comentar, basicamente, pouca coisa de cada um só para nós entendermos. O que seria a jurisprudência? A jurisprudência, nada mais, nada menos, é a reiteração de julgamentos do órgão do judiciário. Então, quando o órgão do judiciário reiteradamente julga de uma mesma forma, estamos diante de jurisprudência. E a jurisprudência é uma fonte do direito administrativo. O professor é um outro. Aí, a própria doutrina. Professor, o que é a doutrina? A doutrina, existem os doutrinadores, os estudiosos do direito administrativo. Como? Acabamos de fazer duas questões referentes a alguns estudiosos de Pietro. E a primeira questão nós fizemos sobre, também, dois doutrinadores muito conhecidos. O Alexandrino, no caso, e o Paulo também, Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Então, esses são os doutrinadores. São aqueles estudiosos que, ali, escrevem, ali, trazem as suas teorias para dentro dos seus livros, dentro dos seus artigos. E isto é utilizado pelos operadores do direito e pela administração, também, como fonte do direito administrativo. A doutrina, tá certo? Então, além da jurisprudência, além da doutrina, nós temos o quê? A lei. A lei também é uma fonte de direito, né? É uma fonte do direito administrativo. A lei é toda e qualquer espécie normativa. Toda e qualquer espécie normativa vem se enquadrar aí como lei. E, dentro desse contexto, seja as leis orgânicas do município, seja as constituições estaduais, seja a constituição federal, seja leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, ou seja, as mais diferentes espécies normativas são consideradas como fonte do direito. Lei, como genericamente falando, é uma fonte do direito. Então, mais uma vez, as leis, fonte do direito. Doutrina, fonte do direito. Jurisprudência, fonte do direito. E os costumes. Professor, o que seriam os costumes? Na verdade, os costumes, como o próprio nome diz, são aquelas situações que acontecem de forma corriqueira e que, muitas vezes, lógico, não oferindo princípios da constituição, princípios administrativos, eles podem ser aplicados dentro de uma fonte também como fonte do direito administrativo. Perfeito? Então, dentro do que nós acabamos de conversar, é só importante nós entendermos, e anote aí no seu material, que é muito importante, que, dentre essas fontes que nós falamos, nós temos aí a chamada fonte primária e nós temos também as chamadas fontes secundárias. Anote aí que isso é muito importante. Existem as fontes primárias e as fontes secundárias. Então, vamos organizar aqui. Estamos falando de qual tema? Fontes do direito administrativo. Esse tema é forte, hein? Esse tema é forte para cair na sua prova. Fontes do direito administrativo. Fontes do direito administrativo. Quando falar desse tema, professor, o que nós entendemos de fontes do direito administrativo? Pense, pense no seguinte, quando você está com sede, professor, estou com uma sede tremenda, nada melhor do que buscar água. Onde, professor? Na fonte. Na fonte, você busca água e aí você consegue saciar a sua sede, né? Então, pronto. Quando se trata do direito administrativo, nós temos aí quatro locais que a gente pode tirar essa fonte do direito administrativo. Qual, professor? Temos a lei. Temos a lei como fonte do direito administrativo. Temos o que mais, professor? Acabamos de falar. Temos a doutrina. Temos a doutrina como fonte do direito administrativo. O que mais? Temos a jurisprudência. Jurisprudência como fonte do direito administrativo. E nós temos os costumes como fonte do direito administrativo. Tá bom? Vou colocar aqui o singular costume. Muito bem. Agora, é interessante vocês anotarem aí no material de vocês que algumas dessas fontes são conhecidas como fonte primária e outras como fontes secundárias. Tá bom? Então, anote aí que a lei, olha só, a lei, ela é o quê, professor? Ela é fonte primária. A lei, ela é uma fonte primária. A lei, ela é uma fonte primária. Tá certo? Por que, professor, que ela é uma fonte primária? Na verdade, ela é a principal fonte do direito administrativo. Basicamente, baseada ali no princípio da legalidade. Vamos estudar durante o curso aqui, quando nós estivermos falando lá dos princípios expressos ou constitucionais, ou mesmo princípios aí explícitos. Estudarmos ali o LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. A gente vai ver que a legalidade é considerada de fonte primária porque está ali, né? A lei está baseada ali no princípio da legalidade. Vamos aprender, né? Quando tratarmos desse tema, que existe a legalidade ampla, também chamada de ampla legalidade, ou também chamada legalidade no sentido amplo, ou também chamada legalidade, em latim, chamado lato senso, que essa legalidade ampla, ou em sentido amplo, ou lato senso, ela é aplicada ao particular. O particular, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. é a legalidade no sentido amplo. Legalidade ampla, ou legalidade lato senso. Já para o agente público é diferente. Para o agente público aplica-se o quê, professor? Para o agente público aplica-se a estrita legalidade, ou legalidade no sentido estrito, ou legalidade estrita, né? Que também é chamada legalidade estrito senso. Lembrando que isso a gente vai falar tudinho depois em outras questões, quando a gente vai falando dos princípios expressos, condicionais ou explícitos. Mas como a gente está falando aqui da lei, eu estou explicando a questão da legalidade, tá? Então, aos agentes públicos, não se aplica a ampla legalidade. Aos agentes públicos, aplica a estrita legalidade, ou legalidade no sentido estrito, ou legalidade estrito senso, no latim. Que é o quê, professor? O agente público, ele só pode fazer o que a lei autoriza, ou o que a lei determina, tá certo? Então, por esta razão, a lei é uma fonte do direito administrativo, conhecido como fonte primária. Professor, e a jurisprudência, tá? A jurisprudência é considerada como fonte secundária. A jurisprudência, a doutrina, a doutrina também, ela é considerada como fonte secundária. Fonte secundária, ou também chamada fonte indireta. A doutrina é chamada de fonte secundária, fonte secundária, tá? Ou fonte indireta. Professor, a jurisprudência, a jurisprudência também é considerada como fonte secundária, tá? É considerada como fonte secundária. Perfeito. O que mais, professor? E os costumes? O costume também é, no caso, considerado como fonte secundária, tá? O costume também é considerado como fonte secundária. Professor, no frigir dos ovos, o que seria esse tal de costume? Na verdade, os costumes é um conjunto de regras, tá? Esse conjunto de regras não estão escritas, mas elas devem ser observadas ali pelo grupo social, tá bom? Professor, existem outras fontes do direito administrativo? Sim, vou até colocar aqui, existem outras fontes do direito administrativo, tá? Existem outras fontes do direito administrativo. Professor, qual seria essas outras fontes do direito administrativo? Teríamos aí, como outras fontes do direito administrativo, os tratados internacionais, os tratados internacionais, os tratados internacionais, e outras fontes também do direito administrativo, teríamos os princípios. Os princípios, tá bom? Esses seriam aí outras fontes de direito, no caso do direito administrativo, tá? Então, é muito importante você ficar atento a esse tema, porque esse tema, ele é forte para cair na sua prova. E só para nós entendermos melhor, tá? Entendermos melhor esse tema, entenda também que existem as chamadas fontes formais, pode cair na sua prova isso, tá? E existem as chamadas fontes materiais, tá? Anote aí. Existem as fontes formais e as fontes materiais. Professor, o que que seriam as fontes formais? São aquelas que vão passar para constituir o direito aplicável, tá? Então, a fonte formal é aquela que vai passar a constituir o direito aplicável. Seria o que, professor? Os decretos, as leis, os regulamentos, né? A constituição. Então, isso aí seria as fontes formais. E as fontes materiais? Na verdade, as fontes materiais, elas vão justamente promover o que? Um sentido social, político, as fontes formais, tá? Que seria justamente a jurisprudência, a doutrina, os costumes, tá certo? Muito bem. Então, isso é muito importante você ficar atento. Lembrando que eu lhe convido a adquirir o projeto direto ao ponto. Já direto ao ponto, estamos aqui na primeira parte dessas correções aqui, né? Ah, sim, faltou gabaritar a questão 3, né? Então, o direito administrativo possui como base quatro principais fontes. assinale-os. Qual seria a alternativa correta? Letra, letra A. A lei, a jurisprudência, a doutrina e os costumes. Então, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta na questão número 3 é o que? Letra A. Questão número 3, alternativa correta, letra A. Tá certo? Anote essas informações que elas são muito importantes. vou aqui apagar para nós fazermos a questão de número 4. Vamos para a questão de número 4. O que que nós temos de peculiaridade nesta questão de número 4? Vamos analisar. A questão 4, ela traz a seguinte redação. Regem-se os órgãos, os agentes e as atividades públicas tendentes a realizar concreta, direta e imediatamente os fins desejados pelo Estado. Muito bem. Assinale a afirmativa que indica os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. Olha só, os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. é importante antes de mais nada nós termos algumas visões. Qual, professor? Primeiro, o que é Estado? Lembra que no seu programa trata do tema Estado, território, povo. O que é Estado? O Estado, anote aí, ele é um elemento político soberano. O Estado, ele é o elemento político soberano. e o Estado, ele é composto de dois elementos. Olha só, o Estado, ele é composto de dois elementos. Quais, professor, esses dois elementos que compõem o Estado? Anote aí, nós temos aí o povo, que compõe o Estado, e temos ainda o quê? O território. Temos o povo e temos o território. Então, mais uma vez, que fique bem claro para você, Estado é o quê? É o ente político soberano. Tá, professor, eu já sei que o Estado é o ente político soberano e também já sei, deixa eu até frisar aqui para vocês, já sei que ele é constituído de povo e território. Professor, mas o que seria o povo? O povo, na verdade, é o elemento demográfico. O povo são as pessoas que estão dentro do Estado. Então, o povo são as pessoas que estão dentro do Estado. E o território? O território é o elemento geográfico. Tá certo? Muito bem. E aí, nós temos que ter a ideia também que dentro desse contexto de Estado, composto pelo povo, pelo território, existe também o governo soberano. O que é o governo soberano, professor? Este governo soberano, ele é capaz de definir o direito dentro da região, aqui dentro do território delimitado. Tá certo? Muito bem, tranquilo, dentro desse contexto. Então, vamos lá. O que nós temos aqui? Lembra que a pergunta da questão é, indique os dois sentidos em que se divide o conceito de administração pública. Olha só. É interessante nós entendermos o quê? Quando se fala administração pública, lembra, macete. Falou administração pública, olha só, falou administração pública, administração pública, o que você vai ter o macete? você vai lembrar do, olha, o macete do FON. Professor, o que é o macete do FON? Aguenta aí. Administração pública, macete do FON. O que é o macete do FON, professor? Lembra que nós temos aí a administração pública no sentido funcional, temos a administração pública no sentido objetivo, tá? E nós temos a administração pública no sentido o quê? ou material, na verdade, né, é sinônimo, tá? Funcional, objetivo, material. Professor, o que seria essa administração pública no sentido funcional, objetivo, ou também chamado material? Seria o que é realizado pela administração, tá certo? Qual a atividade desempenhada pela administração pública, tá certo? então, olha só, visão da administração pública, até aqui, melhorar isso aqui, a administração pública, mais uma vez, pode ser, vamos já ver, o FON, pode ser o que mais, professor? Vamos já ver aqui, pode ser, deixa eu pegar outro pincel aqui, o FON, pode ser também um FOS, vamos já ver o que que é esse FOS, colocar aqui, que não está cooperando aqui, FOS, vamos já ver o que que é isso, tá? Que é formal, orgânico, subjetivo. Vamos primeiro ver o que é a administração no sentido objetivo, material, funcional. é justamente a atividade administrativa em si, anote aí, ou o conjunto de atividades que costumam ser considerado o próprio da administração. Em outras palavras, o que é feito, o que é realizado pela administração, tá? Então, por exemplo, serviço público, tá? O transporte público, exemplo hipotético, poder de polícia, incentivo da administração, fomento, intervenção estatal, tudo isso é o que é a atividade da administração pública funcional, objetiva ou material. Então, última vez, essa atividade funcional, objetiva ou material é o que é realizado pela administração pública. Qual é a atividade que a administração pública desempenha, né? Então, isso é a administração pública em sentido objetivo, material ou funcional. Pense assim, pense no seu corpo, da funcionalidade do seu corpo, o que o seu coração faz, o que o seu pulmão faz, o que que os seus rins, seus rins, o que que eles realizam. Ah, professor, os rins, eles fazem a filtração do sangue, pronto? Então, essa seria a administração funcional, objetivo ou material, tá? É justamente essa ideia. Ou seja, o que, professor? O que é realizado pela administração? qual é a atividade que a administração desempenha, tá certo? E nós temos ainda, no caso aí, o FOG. O que que é o FOG, professor? Vou colocar com uma outra letra aqui. Administração no sentido formal, né? Sentido também conhecido como orgânico, ou sentido conhecido como subjetivo. Aqui, já nesta outra visão de administração como formal, orgânico ou subjetivo, seria quais são as pessoas que exercem a administração pública. Então, nesse sentido subjetivo, orgânico, formal, é o conjunto de pessoas jurídicas, órgãos e agentes públicos que vão exercer a função administrativa. Em outras palavras, quem exerce a função administrativa? E a gente vai ver lá na frente que nós temos administração direta, administração indireta e assim por diante. Tá certo? Então, mais uma vez, preste atenção, esse tema, ele é muito importante e é forte candidato para cair na sua prova. Tá? Mais uma vez, falou em administração pública, macete, FOG e FOG. FON, FOG, FON, FOG. O que é a pessoa? FON, FOG, sentido funcional, objetivo ou material, sentido formal, orgânico ou subjetivo. O que é a pessoa? FON, quem é? O que é realizado pela administração pública? Qual é a atividade desempenhada pela administração pública? É esse sentido funcional, objetivo ou material. Já no sentido FOG é o que? Quais são as pessoas que exercem a administração pública? Formal, orgânico ou subjetivo? Aí nós vamos ter as pessoas jurídicas, os órgãos e os agentes públicos que vão exercer essa função. Então, nós chegamos à conclusão, dentro desse contexto, analisando essa questão, nós chegamos à conclusão que a alternativa correta é a letra C. Mais uma vez, lendo a questão, assinale a alternativa que indica os dois sentidos em que se divide de conceito de administração pública. Letra C, objetivo e subjetivo. Macete do FON e do macete do FOG. Então, chegamos à conclusão que a alternativa correta na questão número 4 é o que? Letra C, objetivo e subjetivo. Perfeito? Vamos finalizando essa primeira parte. Você aí que quer adquirir essas 40 questões sobre esse primeiro tema, lhe aguardo no meu site valneoliveira.com.br Bem aqui no YouTube tem o link. Basta você clicar e você vai direto para o site. Se quiser também, chama no meu WhatsApp 919-8230-9873 que por lá você pode pagar no Pix e na transferência bancária. Perfeito? Um abraço e até o nosso próximo encontro.